Zé, seu Zé, seu Zé, faça tudo o que quiser, seu Zé Solta o arco e o coração de uma mulher Solta o maldade e o coração de uma mulher Seu Zé, quando vou lá na lagoa Vou tomar cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, quando vou lá na lagoa Vou tomar cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, você faz o que quiser, seu Zé Seu Zé, você pode o que quiser, seu Zé Solta o maldade e o coração de uma mulher Solta o maldade e o coração de uma mulher Apenas a praia, mora um cidadão, a mim me dá de pé Comendo de mão, apenas a praia, mora um cidadão, a mim me dá de pé Comendo de mão, ela pede o povo Apenas a praia, mora um cidadão, a mim me dá de pé Música Música